Boa noite para você que está nos acompanhando na Assembleia em Foco 2ª edição. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em São Luís e no interior do estado. Amanhã na capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva. E os termômetros variam entre 26 e 32 graus na máxima. Em Matinha, o clima está quente por lá. A mínima é de 24 e a máxima pode chegar até os 36 graus. E o sol deve prevalecer amanhã na região. Já na cidade de Loreto, a previsão é de solzão o dia todo, sem possibilidade de chuva. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 38 graus, fazendo calorzinho por lá. É isso, amanhã a gente volta a se encontrar de novo. Até lá!